Nós necessitamos de sintonizar as nossas vidas no canal certo. E eu gostava de, como base para esta expressão, que nós abríssemos a nossa Bíblia no Salmo 37. Este é um Salmo relativamente longo, mas nesta manhã eu vou ler todo o Salmo. Eu espero que os irmãos estejam com muita atenção e a minha oração é que o Espírito Santo de Deus torne viva a Palavra do Senhor. Irmãs sabem, muitas vezes acontece que quando nós conhecemos bem um Salmo, uma Escritura, nós passamos por ela e nós não damos o devido valor. Se nós verdadeiramente déssemos valor do fundo do coração às Escrituras, garantidamente nós viveríamos um estilo de vida superior. Então deve ser nossa oração e é a minha oração para que Deus nos ajude e nos dê entendimento da sua Palavra. Porque não seja apenas uma Palavra que fique na mente, mas uma Palavra que deixa o coração e produz o seu fruto na nossa vida. E diz assim o Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu gostava que nós lêssemos em conjunto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém. Fará sobressair a tua retidão como a luz e a tua justiça como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes, mas o Senhor se rideu, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxam da espada e entesam o arco para derrubar o pobre e necessitado e para matar os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tenho justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor os tem o justo. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo te compadece e dá. Aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão exterminados. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado o justo nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta. A sua descendência será abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, então terás morada para sempre. Pois o Senhor ama os justos e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não vacilam. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo, mas o Senhor não o deixará em suas mãos nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Ele te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem exterminados. Viu o ímpio cheio de prepotência, a espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas logo passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar-se. Nota o homem sincero e considera o que é reto. O futuro desse homem será de paz. Mas todos os transgressores serão destruídos, a posteridade dos ímpios perecerá. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e da salva, porque nele se refugiam. Amém. Amém. Este é um salmo fantástico e mostra tanta grandeza, tanto a nossa segurança, tanta provisão, tanta retidão, tanta justiça, tanta paz que há na vida do justo, do homem justo. E nós somos esses homens justos. Nós somos os justos do Senhor. Não é por causa de nós, mas é por causa daquilo que Jesus já consumou na cruz do Calvário. Então, nós somos os justos do Senhor. E se nós somos os justos do Senhor, nós devemos abraçar este salmo, sabendo que Deus conhece todos os nossos dias. Os dias do reto são conhecidos pelo Senhor. E é tão bom nós sabermos que ao conhecer os nossos dias, meus irmãos, nada há que aconteça no nosso dia que não tenha chamado desde já, previamente, a atenção do Senhor. Porque Deus também conhece o nosso princípio e o nosso fim. Então, Ele conhece os nossos dias. Todos os nossos dias, ouça bem, ouça isto com ouvidos de ouvir. Todos os nossos dias têm atraído a atenção de Deus em nosso favor. E o nosso Deus quer o nosso bem. E Ele não quer só o nosso bem um dia ou dois dias. Ele quer o nosso bem todos os dias da nossa vida. Ele nos abençoou todos os dias da nossa vida. E muito obrigado por esse amém, entusiasmado. E eu até peço que não gritem muito. Está bem? Porque isso faz mal aos ouvidos e fica a distorcer na gravação. Mas eu volto a repetir. Deus já nos abençoou todos os dias da nossa vida. Nós fomos abençoados. Os dias que estão diante de nós são dias de êxito, dias de sucesso, dias de glória, dias de vitória, dias de paz, dias de segurança, dias de tranquilidade. Ouça, Deus tem preparado para nós dias de sucesso. Porque Ele já abençoou todos os nossos caminhos. Veja o que está escrito. Diz assim aqui no versículo 23. Diz, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor e ele se deleita no seu caminho. Diga comigo, os passos do homem bom. E agora, ousadamente, diga, eu sou esse homem bom. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor e ele se deleita no seu caminho. É muito importante nós entendermos que o homem só é bom porque o homem está em Cristo Jesus. Por isso nós podemos declarar ousadamente que nós somos bons. E porque nós estamos em Cristo Jesus, os nossos caminhos deleitam a Deus e deleitam-nos a nós. Porque os nossos caminhos deixam de ser os nossos caminhos para ser o seu caminho. Porque nós estamos em Cristo, nós bem podemos declarar que Jesus é o caminho para nós termos êxito todos os dias da nossa vida. Para que os nossos passos sejam confirmados por Deus e tragam prazer a Deus, Pai. Os nossos passos trazem prazer a Deus, Pai, porque nós caminhamos o caminho de Jesus. Por isso nós encontramos paz, nós encontramos justiça, nós encontramos retidão. E essa retidão, essa justiça, essa paz sobressaem. É notória a todas as pessoas. De tal forma que as pessoas olham para nós e eles desejam ter aquilo que nós temos. Então, como filhos de Deus, a cada dia nós vemos tomar consciência, meus irmãos, que todos os detalhes, todas as circunstâncias, todos os planos, o que quer que seja que nós projetemos, isso atrai a atenção de Deus. Nada escapa à sua atenção. E Ele quer ser um Deus presente em todos os detalhes da nossa vida. Eu repito, Ele quer ser um Deus presente. E é a presença de Deus, garantidamente, que faz toda a diferença na nossa vida e em qualquer projeto na nossa vida. É a sua presença. E é muito bom nós sabermos, meus irmãos, que Deus está posicionado em abençoar-nos. Ele se posiciona para nos abençoar todos os dias. Por isso, a cada dia que somos guiados por Ele, nós temos a certeza que nós vamos estar no lugar certo e na hora certa para recebermos a benção de Deus. Devemos, às vezes, até ter aquela consciência de que um pequeno atraso, às vezes, é o lugar certo e a hora certa. Todos nós ouvimos testemunhos de pessoas, e eu ouvi muitos testemunhos de pessoas, que naquele dia em que o mundo ficou mudado, o dia 11 de setembro, creio que 2001, se não estou em erro, 9, 11 de setembro de 2001, eu ouvi tantos testemunhos de pessoas a dizerem que costumam chegar a horas, mas naquele dia 11 foi o despertador que não tocou, uma senhora decidiu ir fazer compras, quando já devia estar lá no trabalho, ela decidiu ir fazer compras, e foi fazer compras, e quando os aviões bateram, lá nos prédios, ela não estava lá. Sabe o que é isto? Um pequeno atraso, uma pequena distração. É estar no lugar certo e na hora certa, para desfrutar da bênção e da proteção de Deus. Deus posiciona-se, meus irmãos, para nos livrar dos perigos da vida, para nos livrar dos nossos inimigos, para trazer até nós êxito, para confirmar os nossos passos. creia nisto, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Há um episódio na Bíblia muito interessante, quando Abraão estava a pensar que ia morrer rapidamente, ele ainda demorou mais alguns anos, mas ele pensava que ele ia morrer rapidamente. E então ele chamou o seu servo, e esta história está em Génesis capítulo 24, e é muito interessante nós vermos que o servo de Abraão era Eleazar, mas em Génesis capítulo 24, ele não tem nome. Sabe? É o servo de Abraão. É um homem que não tem nome, ficou sem nome em Génesis capítulo 24. E é muito importante nós percebermos este princípio, é que quando nós somos enviados para uma missão, da parte do Senhor nosso Deus, o nosso nome desaparece. É o dEle que aparece. É o dEle que é exaltado. É o dEle que é glorificado. É o dEle que é honrado. É para ele a glória. É para ele a honra. É para ele o louvor. Nós somos apenas servos. Estamos a executar uma ordem, uma instrução. E a Bíblia nos diz que Abraão chamou o seu servo, o mais velho na sua casa. Por isso é que nós sabemos que é Eleazar, o mais velho na sua casa. E Abraão o chamou. E Abraão deu instruções a Eleazar para ele procurar uma noiva, no meio da sua parentela, sua de Abraão, da sua parentela, da sua família, uma noiva para o seu filho Isaac. E ele leva Eleazar a fazer uma promessa, a fazer um voto, de que ele iria cumprir aquela missão e que ele traria uma noiva para Isaac. E é interessante nós vermos, para encurtar esta história, que Eleazar vai, e quando Eleazar chega à terra da parentela de Abraão, Eleazar coloca um propósito diante de Deus. e há uma afirmação muito interessante em Gênesis capítulo 24, versículo 12, disse Eleazar, aliás, vamos dizer o servo, está bem? Vamos esquecer o nome dele agora. E disse o servo de Abraão, Ó Senhor Deus do meu Senhor Abraão, dá-me, diga lá comigo, dá-me hoje, peço-te bom êxito. Dá-me hoje, foi a oração do servo de Abraão, dá-me hoje, eu peço-te, dá-me hoje, bom êxito. Usa de bondade para com o servo do teu Senhor Abraão. Tem Gênesis 24, versículo 12. Dá-me bom êxito. E esta expressão, bom êxito, é a palavra Kará. Diga lá comigo, Kará. A palavra hebraica significa bom êxito, que significa um encontro divino, um encontro preparado por ti. Algo que eu não espero, mas tu preparas para mim. É algo que eu não estava a projetar, mas que foi projetado por ti, para mim. Dá-me bom êxito. No dia que se chama hoje. E quando o servo faz esta oração, o servo declara aquilo que ele quer. Eu venho de tão longe para procurar uma noiva para o filho do meu servo. Dá-me este êxito. E como é que ele distinguiu o êxito? Como é que ele pôde perceber que ele ia ter êxito naquele encontro? Ele declarou a Deus aquilo que ele queria. Disse, olha Deus, quando eu vir alguém e eu lhe pedir água para beber, a pessoa que tu tens preparado, o encontro que tu tens preparado, a noiva que tu tens preparado, aquele homem não estava a basear-se nele, não estava a basear-se na sua vida, na sua vista, na sua vida, nas suas opções, naquilo que aparentemente ele via, mas ele estava a procurar o êxito do Senhor, a bênção do Senhor, a direção de Deus. Ele cria o cará de Deus. Quando eu disser, dá-me de beber, vamos dizer agora assim, o teu cará, essa pessoa que tu tens preparado, essa pessoa que tu projetaste, esse encontro que está no teu coração, essa mulher que está no teu coração para o filho do meu Senhor, que ela diga, vou dar-te de beber a ti e vou dar-te de beber aos teus camelos. E quando ele viu as mulheres, diz que muitas mulheres àquela hora viram para encher os seus baunos lá no poço, ele dirigiu-se à Rebeca e quando ele se dirige àquela mulher, a Bíblia diz que ela era bonita, que era virgem, que não tinha conhecido homem algum e quando ele se dirige a ela e ele lhe pede para beber, ela diz, eu vou dar-te de beber a ti e eu vou dar-te de beber aos teus camelos. E a oração dela, obrigado Pai, porque eu encontrei êxito no meu caminho. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Êxito. Nós necessitamos de encontrar êxito, meus irmãos, sucesso em todo o empreendimento das nossas mãos. Quantas coisas há que nós fazemos e nós fazemos com aquela expectativa errada. Se der Deus, se não der, olha, siga. Não. Nós devemos ter a consciência, e estou a falar de consciência, não é mental, é espiritual, no nosso homem interior, que quando nós estamos no caminho confirmado por Deus, nós encontramos êxito. Quando? Sempre. Sempre. e agora nós, para encurtar a história, Eleazar é levado, aliás, vamos pôr assim, o servo de Hebrão foi levado até a casa dos pais daquela moça, e ele falou, e ele contou a sua história, e eles quiseram reter a moça por dez dias. Deixa ficar aqui mais dez dias. Mas ele disse, não, vamos apressar-nos, porque eu quero cumprir, eu quero levar ao meu Senhor a notícia de que eu encontrei cará, eu encontrei êxito. E os irmãos disseram, então vamos perguntar o que é que ela quer, se ela quiser ficar, ela vai ficar, se ela quiser ir, ela vai. E quando lhe perguntaram o que é que ela quer, eu disse, aí eu vou. Ah, claro. Ela já estava naquele versículo das Escrituras, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E ela disse, eu vou. E sabe, diz que o servo deu riqueza, deu ouro, deu prata, deu bens à moça e à família. E pronto, e ela levou e nós conhecemos a história. E assim, ela casou com Isaac. No dia de hoje, irmãos, nós devemos chegar a Deus e devemos pedir a Deus dar-nos cara a hoje. o que quer que seja que nós estejamos a fazer. Qualquer que seja a situação que nós estamos a enfrentar. Pode ser uma situação difícil, pode parecer, meus irmãos, que nós não temos já resposta, não temos solução, mas nós cremos na bondade de Deus. Ou seja, nós cremos na bondade de Deus. O nosso Deus é bom e porque Ele é um Deus bom, nós podemos chegar a dizer, dá-nos cara a hoje. Eu quero encontrar a bondade em ti hoje. Eu quero encontrar a resposta em ti hoje. Eu quero encontrar a solução em ti hoje. E quando eu falei no início que muitas pessoas há que têm o seu foco no canal errado, que precisam de sintonizar a sua vida para o canal certo, é porque as pessoas estão mais focadas naquilo que o diabo faz do que naquilo que Deus faz. Há muitas pessoas que passam o seu dia a dia a falar nas coisas do diabo. O diabo fez isto, o diabo fez aquilo, o diabo faz aquilo outro, e o mundo está em crise, o mundo está em dificuldade, e as pessoas estão doentes, e as pessoas moram, e às vezes a situação nas suas vidas está tão focada, tão focada no diabo, que se esquecem de focar a sua atenção para Deus, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor. confia nele, e ele tudo fará. E o homem bom aprende a entregar o seu caminho ao Senhor, porque os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Sintonize o canal certo na sua vida, deixe de olhar para aquilo que o diabo faz, deixe de olhar para as circunstâncias que está a passar, deixe de olhar para o problema talvez financeiro, talvez familiar, talvez económico, talvez de saúde, talvez no trabalho, talvez com o patrão, talvez com o empregado, eu estou a dizer talvez, 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 porque eu não sei qual é a situação que o irmão passa, mas nesta manhã eu quero encorajá-lo a sintonizar num canal divino que se chama CARA. Não conhecem? Não está nos canais normais, não está nesses canais normais, é naquele canal que não está na vossa televisão, é precisamente nesse, mas está no coração. CARA, eu quero o êxito hoje. Ah, pastor Paulo, se há lá hoje até de mim, está tudo fechado, aquilo que eu preciso, mas receba hoje. Busque o seu CARA hoje, experimente a bondade de Deus hoje, experimente o livramento de Deus hoje. Não esteja a lutar aquilo que já não tem que lutar, irmãos. há pessoas que passam a sua vida a lutar, a lutar, a lutar e fazem intercessão e estão a interceder para isto, estão a interceder para aquilo e os irmãos vão dizer mas o pastor está a falar contra a intercessão. Claro que eu não estou a falar contra a intercessão. Deus procura intercessores, Deus procura pessoas que intercedam, mas muitas vezes a intercessão está focada nas coisas erradas, está focada naquilo que as pessoas fazem. Na sua guerra, eu estou em guerra espiritual. guerra espiritual. Quem travou a guerra espiritual não fomos nós, foi Jesus e Ele já venceu. Uau! Ele é que travou a guerra espiritual. Ele é que travou. Ouça, Ele pagou o preço. Ele pagou o preço exigido no reino espiritual para todos nós sermos resgatados. Ele já pagou o preço. A nossa guerra espiritual não é contra o diabo. Não, ouça, não é contra o diabo. a nossa guerra espiritual é abraçarmos aquilo que Deus já fez por nós. Não gaste as suas energias a lutar contra o diabo. A garantia de Deus para nós é fica em pé, observa e vê o livramento do Senhor porque nesta guerra tu já não tens que pelejar. nesta guerra tu tens que beneficiar. Aleluia! O nosso inimigo já foi derrotado. Por isso, no dia que se chama hoje, meu irmão, não se levanta para lutar e diabos, estás debaixo dos meus pés. Eu sei, eu sei o que estou a dizer porque eu fazia assim. E acho que os irmãos são como eu. Muitas vezes baseamos a nossa guerra espiritual baseada no que nós fazemos. Eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que me consagrar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que me dedicar mais. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, não é eu tenho, ele já fez, eu confio nele, eu espero nele, eu descanso nele, eu beneficio da sua justiça, da sua graça, porque eu beneficio da sua graça. Então eu reino em vida. Aleluia! Eu reino em vida, diga comigo, eu reino em vida, e o rei manda. O rei não faz, o rei manda. E nós declaramos constantemente, ele me fez rei, sacerdote. Uau! Nós somos sacerdotes, confiamos na obra expiatória do Cordeiro. Amém? E como rei, nós mandamos. Não precisamos estar ali na luta. Não manda, ordene. abraça a instrução que Deus já colocou no seu coração. Deus colocou no seu coração instruções maravilhosas. Ele diz, eu colocarei as minhas leis. E eu gosto disso. Muitas vezes, quando nós falamos de graça e falamos contra a lei, é importante nós sabermos que é a lei de Moisés. diga lá comigo, lei de Moisés. A lei de Moisés já era, já foi, já passou. Nenhum de nós conseguiu cumprir, nenhum de nós conseguiria cumprir. Mas Jesus cumpriu e porque ele cumpriu, ele foi feito nossa justiça. A lei de Moisés já era. no Monte da Transfiguração, quando Jesus levou os seus discípulos que estavam lá no Monte da Transfiguração, não vou falar nisso agora, mas até a ordem dos nomes e tudo tão importante, diz que apareceu Moisés e Elias. A lei e os profetas. Certo? Irmãos, sabem o que a voz que ouviu do céu diz? Eis aí o meu filho amado. Aí ele ouvi, diga lá comigo, aí ele ouvi. E quando os olhos se lhes abriram, onde é que estava Moisés? Onde é que estava Elias? Já eram. A lei já foi, os profetas já foram, agora ouvimos quem? Jesus. Uma nova dimensão do amor de Deus, da graça de Deus. Nós fomos abençoados com o dom da justiça e a plenitude da graça para nós reinarmos em vida. Amém. Ruth, eu vou concluir com este pensamento. Ruth, aquela mulher Moabita que decidiu seguir a sua sogra Noemi. Depois do seu marido ter morrido, depois do sogro ter morrido, depois do marido ter morrido, depois do cunhado ter morrido, ali estavam elas numa situação desesperada na terra de Moab. E Noemi decidiu regressar à sua terra e Ruth disse eu vou. Versão Paulo Cardoso, ela disse para a sogra, olha, tu és a minha santa sogra. Eu não tenho a mesma opinião que o Samuel tem da sogra dele. Tu és a minha sogra. Brincar, Não, eu não vou dizer do Samuel porque o Samuel já tem idade suficiente para não pensar coisas mais da sogra. O que o Samir tem da sogra dele? Eu não tenho essa opinião. Eu vou seguir-te porque eu adoto para mim não os deuses do meu povo mas eu adoto para ti para a minha vida. o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob e Ruth declarou ele é o meu Deus. Uma mulher que tinha tudo contra ela, isso é bem, tudo contra ela. Vai com a sogra para a terra de Belém, chega lá, não tem trabalho, não tem dinheiro para comprar comida, estavam em miséria, em completa bancarrota, irmãos. Duas viúvas em completa bancarrota. Mas de repente Ruth vira-se para a sogra e diz assim, dá-me autorização para eu ir ao campo, está escrito lá em Ruth capítulo 2, para eu ir ao campo e eu seguir após os cegadores. Ou seja, os homens vinham, os homens apanhavam as espigas, os homens cegavam e os restos, aquilo ficava lá no chão, era o que Ruth ia apanhar. os restos, as sobras, deixa-me ir e eu vou apanhar, eu vou seguir os cegadores. E a sogra disse-lhe, vai. E quando Ruth foi, Ruth orou e Ruth disse, que eu encontre alguém que dispense o avô. no dia de hoje e a expressão no hebraico nesse versículo é Karah. E ela foi, ela estava após os cegadores, ela apanhava as migalhas, ela apanhava os restos, eles não tinham dinheiro para comprar comida e ela estava a apanhar os restos. Mas de repente, ela entra no campo de Boaz. E Boaz era um homem rico, um dos homens mais ricos da ocasião, era o Bill Gates dos nossos dias. E Boaz repara naquela mulher que lá estava a apanhar as espigas. Os irmãos podem imaginar quando as pessoas apanham espigas, normalmente é de pé, não é? Ou assim. Mas Ruth não estava a apanhar, ela estava no chão, ela estava curvada. como é que o homem conseguiu ver a mulher? Ela viu um corpo estranho apanhar as sobras. Quem é aquela? Isso não são os olhos do homem que vê, é o cará de Deus que o providencia. Os irmãos percebem? Ela ouve dá-me cará, eu quero cará hoje, eu quero encontrar favor hoje. E num dia aquela mulher estava curvada a apanhar o restinho que os cegadores davam. No dia seguinte, claro que não foi no dia seguinte, mas tempos depois, ela estava a mandar nos cegadores. Aleluia! Boaz olhou para ela, Boaz declarou, uau, quem é esta mulher? Vamos lá informar-nos de quem é esta mulher. Veio a descobrir que era a nora de Noemi, que era a sua parenta, que era da sua família, e agora ele casa com Rute. Rute encontrou o seu Boaz e Rute encontrou o cará de Deus. Na nossa vida, meus irmãos, pode ser que nós estejamos apenas a apanhar migalhas. Qualquer que seja a área da nossa vida, pode acontecer que estejamos a apanhar migalhas. Mas no dia de hoje, dia 15 de fevereiro, vamos dizer, Deus, dá-me cará hoje. Eu quero encontrar favor hoje. Eu quero ter um encontro, algo inesperado, algo inesperado, Senhor, algo que eu nem percebo, que eu nem conto, mas dá-me esse cará hoje. Eu quero ser favorecido hoje. Eu quero experimentar a tua bênção hoje. Eu quero experimentar o teu livramento hoje. Eu quero experimentar a tua resposta para a minha vida hoje. Hoje. Diga comigo hoje. Não é amanhã, é hoje. É uma provisão que se chama hoje. Abra o seu coração para experimentar a resposta na sua vida hoje. Ah, mas é domingo. Deixa lá o domingo. Se é o domingo, é o dia do Senhor, é o dia mesmo certo para experimentar o cará que vem dele. entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Há pouco estava a falar, não precisamos de andar a lutar. No Salmo 68 diz, levanta-se o Senhor e os inimigos são dissipados. Alô? Quando nós levantamos bem alto o Senhor na nossa vida, os nossos adversários são dissipados. Vamos procurá-los e nós não os encontramos porque eles são reduzidos a nada. Ah, eu tinha um caroço na perna. Onde é que está? Opa, se calhar moveu-se. Deixa ver se está aqui porque às vezes o caroço está na perna mas a cabeça é que está mal. Aham? É. Porque o caroço está na perna mas a cabeça é que pensa mal. O caroço não pensa. O caroço é que pensa que é cancro. O caroço é que pensa que tem que fazer biópsias. O caroço é que... A cabeça é que pensa. O caroço está lá. Põe-se a pensar. Eu tenho o favor de Deus, o cará de Deus. Nada no meu corpo é contrário à palavra de Deus porque Deus já confirmou os meus caminhos, os meus passos. Eu sou homem bom, homem justo. diga-me que eu sou homem bom. Homem bom, irmãos. Justos do Senhor. Para herdar. Para herdar as coisas de Deus. Muitas vezes nós andamos para aqui a falar as bênçãos de Abraão são minhas, as bênçãos de Abraão são minhas. Nós nem sabemos quais são as bênçãos de Abraão mas as bênçãos de Abraão não são nada mais, nada menos do que herdarmos o mundo. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão que ele ia ser herdeiro do mundo. Sabia disso? Herdeiro do mundo. Diga lá comigo do mundo. Mais uma vez do mundo. Pense bem nisto. Eu não quero lançar nenhuma hacha agora para a fogueira para pôr a vossa cabeça aí a explodir. Mas pense nisto. Se somos herdeiros do mundo nós vamos tomar conta do mundo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Somos homens bons? Somos justos? Somos mansos? Então o que é que nós herdamos? Há muito cristão que tem o caroço no joelho mas a cabeça continua só a divagar. A crer está no lugar. que Deus não preparou para ele. Vamos desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós. E no lugar que Deus preparou para nós vamos desfrutar da sua presença. Amém? Mas irmãos, sabem o que é que torna o céu diferente da terra? Alguém sabe? Diga lá comigo no céu há ouro. Na terra também. Não diga lá na terra também. no céu há riqueza na terra também. No céu há pedras preciosas na terra também. A minha Bíblia não diz que no céu há petróleo mas na terra há. Não diz que no céu há urânio mas na terra há. Não diz que no céu há gás mas na terra há. Alô? todas as riquezas de Deus e todas as riquezas que Deus preparou para o homem Deus colocou na terra. Alô? Então nós queremos cará aonde? Quando chegar ao céu? Ai, quando eu chegar ao céu não há pranto, não há dor, não há ranger de dentro. Ai, que maravilha quando eu lá chegar. E agora? desfrute no dia que se chama hoje. Hoje. Aqui na terra começa a desfrutar das riquezas de Deus. O céu é um acréscimo na nossa vida, irmãos. Percebem isto? O céu é um acréscimo. Nós estamos aqui para desfrutar daquilo que Deus já providenciou e preparou para nós. Ruth encontrou o seu cará. Ela encontrou Boaz. Nós encontramos o nosso cará. Nós encontramos Jesus. E mais extraordinário é que não fomos nós que o escolhemos a Ele. Foi Ele que nos escolheu. escolheu a nós. Oh! Aleluia! Ele não atentou para a nossa posição. Ele não atentou que nós andávamos ali à procura de migalhinhas. Ele olhou para nós e fez de nós aquilo que Ele é. Eu vou repetir. Ele olhou para nós. Ele atentou para nós. Ele viu a nossa posição. Diz que não tínhamos valor algum. olha, não prestávamos para nada. Sabe onde é que Ele olhou para nós quando nós estávamos no monto do lixo? Diz lá no Salmo. Estávamos no monturo, no lixo, na lixeira. Ele olhou para nós. Ele olhou para nós e descobriu o valor e nos tirou desse lugar e nos fez assentar entre os príncipes. Uau! Uau! Meus irmãos, hoje é dia de nós experimentarmos cará! Como é que vamos fazer isso? sintonize o canal certo. Deixe de olhar para aquilo que o diabo está a fazer. O irmão não precisa de andar a descobrir as estratégias do diabo. Alguém disse que a melhor maneira de se derrotar o inimigo é conhecer bem a estratégia do inimigo. Pois eu creio que a melhor maneira de destornarmos e derrotarmos o nosso inimigo é conhecer bem o Senhor a quem nós amamos. quando nós o conhecemos bem nós recebemos dele a estratégia para a vitória. Sabe porquê? Porque o caminho que nós vamos passar ele já passou por lá primeiro que nós. Então nós não precisamos conhecer o inimigo. Ele conhece bem o inimigo. Ele já derrotou o inimigo. Ele já esmigalhou a cabeça do inimigo. Ele já despojou o inimigo de todos os seus poderes e diz que o expôs à vergonha publicamente. Então não precisamos gastar as nossas energias para saber o que o inimigo faz. Gastemos as nossas energias para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor nosso Deus. E nós vamos encontrar cara no dia de hoje. Amém. Acho que é bem.